O que é o Pequeno Coloca? Essas duas noites em que nós vamos tentar, não discutir e fechar conceitos, mas tentar provocar alguma coisa em vocês com relação ao pensamento sobre o que seja contemporâneo, ou o tempo presente, que é uma expressão talvez mais precisa. Até conversando agora com o Mezan e com o Franklin, a gente estava falando dessas fraturas que existem no conceito do contemporâneo. A gente encontra nesse período histórico, cronológico, contemporâneo, talvez quatro, três, quatro divisões muito distintas, diferentes, sobre esse período. O Tramas do Contemporâneo, hoje nós temos, a presidência psicanalista e o filósofo, nós vamos tratar de questões mais panorâmicas, mais conceituais, mais panorâmicas. E amanhã, com o Zé Miguel Wisnik e o Teixeira Coelho, é o meu não, eu desliguei. E o Zé Teixeira Coelho, nós vamos tratar disso que vai ser falado hoje, como isso interfere, como isso impacta na produção artística. Portanto, vamos falar de expressões artísticas. As Tramas do Contemporâneo, esse colóquio faz parte do lançamento dos editais Rumos 2008, em artes visuais e em educação. Eu chamo, então, o professor Franklin Leopoldo Silva, que é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. Obrigado, Franklin. E o nosso filósofo. Depois, o psicanalista, também professor e ensaísta do Instituto Sede Sapiense, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Renato Mezan. Obrigado, Renato. Eu vou dar para vocês antecipadamente as nossas regras para o nosso jogo. Cada um dos nossos convidados vai falar cerca de 25 minutos. Foi dado esse tema genérico para eles, com alguns elementos, a questão da violência, a questão da individualidade, da subjetividade. Cada um vai falar 25 minutos. Depois, cada um vai comentar, em função da fala do outro. Vai comentar, fazer um pequeno comentário de 10 minutos. E depois nós vamos ter o prazer de ouvir uma troca de questões entre os dois. Está certo? Então, o nosso compromisso aqui é de uma atividade de uma hora e 40, que eu tenho certeza que será interessante para todos nós. Franklin. Eu quero, em primeiro lugar, então, agradecer o convite para participar desse evento. E, dentre as questões sugeridas, na sinopse que me foi passada, eu escolhi a questão do individualismo na trama da cultura contemporânea. Eu acho que essa é uma questão bastante geral. E, se nós fizermos algumas reflexões sobre a gênese do individualismo e a maneira como ele funciona na cultura contemporânea, em vários de seus aspectos, nós teremos aí um campo de reflexão que pode esclarecer muita coisa. Porque uma das questões mais difíceis que se põe para quem quer que venha a discutir os aspectos básicos da cultura contemporânea é exatamente aquilo que se refere ao que nós costumamos chamar modo de vida. Como é que se estrutura um modo de vida na nossa época, na sociedade, na cultura e como é que nós articulamos, então, os diversos aspectos que fazem parte desse modo de viver. Então, isso é o que eu gostaria de focalizar em relação à contemporaneidade. E, como a nossa contemporaneidade é herdeira da modernidade, que é uma época de intenso incremento da subjetividade, é claro que a questão da subjetividade e da liberdade estão também presentes na cultura contemporânea. Eu creio que esse tema poderia ser, em princípio, definido como a tentativa de tentar estabelecer alguma coisa que nos permita compreender a forma pela qual o sujeito é contemporâneo, submetido às mais diversas determinações, história, sociedade, trabalho, tudo aquilo que pesa sobre a nossa vida e nos determina de alguma forma, como em meio a tudo isso ele exercita suas escolhas, ele procura organizar sua existência, ele procura produzir uma identidade que venha a ser uma referência bastante estável, ou suficientemente estável, no percurso da história pessoal de cada um. E a primeira dificuldade que nós encontramos aí, e que no meu entender é uma dificuldade central, é exatamente aquela que se situa na passagem do que nós entendemos por sujeito, subjetivo, ou subjetividade para a questão do indivíduo e do individualismo. Quando nós falamos que a nossa civilização tem como centro a subjetividade, a hegemonia do sujeito, a valorização do sujeito, muitas vezes nós entendemos que isso seria o mesmo que dizer que a nossa civilização, a nossa sociedade, em vários de seus aspectos, e principalmente naqueles que se referem à dimensão política e cultural, é centrada no indivíduo. E, portanto, seria já alguma coisa, desde o início, votada, por assim dizer, ao individualismo. O que eu gostaria, então, de salientar é, talvez, a necessidade de se fazer algumas distinções entre a subjetividade e o individualismo, para que nós possamos compreender a confusão que, entre essas duas noções, se faz hoje em dia, e para que nós possamos também sentir um pouco qual é o significado dessa confusão, daquilo de que ela é sintoma, e também podemos o situar criticamente em relação a ela. Veja que é lugar comum dizer que, quando aparece na modernidade, depois se acentua na contemporaneidade, a questão do sujeito, ou a centralidade do sujeito, em todos os aspectos da existência, algumas características básicas são sempre ressaltadas. Autonomia, a liberdade de pensar, a independência em relação à tradição, em relação a crenças ou imposições de qualquer tipo. Não é à toa que, no século XVIII, se dizia, Kant principalmente dizia, que a autonomia do sujeito significa a maioridade da humanidade. Ou seja, aquele que é dono de si e que pode administrar a sua condição, portanto, aquele que desfruta da maioridade, é aquele que desfruta da sua autonomia. Ou seja, é um sujeito pleno. É um sujeito pleno porque consegue, principalmente, ser sujeito de si mesmo. Nós poderíamos até jogar um pouco, e quem faz isso de uma maneira bastante interessante é o Foucault, com a ambiguidade do próprio termo sujeito. Que, de um lado, significa a liberdade, a autonomia, quando eu digo que eu sou sujeito de alguma coisa, sou sujeito político, sou sujeito de minha pessoa e assim por diante, sou sujeito de minhas ações. E quando eu digo que eu sou sujeito a alguma coisa, sujeito a injuções de todo tipo que podem vir a me determinar e condicionar a minha individualidade, justamente. E esta ambiguidade do termo, ela é muito significativa, porque justamente a passagem da subjetividade ao indivíduo ou ao individualismo pode nos mostrar o quanto a independência, a liberdade e o caráter central do indivíduo, que pode chegar até uma apoteose narcísica, digamos assim, o quanto isso é enganoso, em termos de um desfrute real da liberdade e da autonomia. As palavras podem nos ensinar alguma coisa. Quando nós falamos em autonomia, a etimologia dessa palavra, que é composta de dois termos gregos, auto e nomos, auto quer dizer si mesmo, e nomos quer dizer norma ou lei, autonomia significa então o ato de dar a si a sua própria lei, ou o ato de fazer com que as normas que eu tenho que seguir emanem de mim mesmo. Então, a primeira característica que nós deveríamos destacar na autonomia não é propriamente uma independência selvagem em relação ao que quer que seja e que faça com que o indivíduo possa expandir-se e expandir sua individualidade sem qualquer limite e sem atentar-se para qualquer norma que justamente viria a condicionar a sua existência. O sujeito, esse sujeito autônomo, ele tem, na verdade, possibilidades e limites no desfrute da sua liberdade. A diferença é que antes do surgimento desse sujeito autônomo, essas leis e essas normas eram impostas a partir de várias instâncias. Poderia ser a instância da tradição, a instância da religião, a instância política e assim por diante. A partir do momento em que irrompe na história o sujeito à subjetividade, o que nós temos de novidade é exatamente essa outra fonte da lei, a fonte da norma, que é o próprio sujeito e que, portanto, só deve prestar contas a si e pode, nesse sentido, então, ser o legislador da sua própria vida, o condutor da sua própria existência, fazendo jus a esse significado de sujeito, sujeito da sua própria existência em todos os seus aspectos. Isso significa, então, que esse sujeito, ao desfrutar dessa liberdade que ele historicamente conquistou, ele está fazendo uma experiência bastante singular e não muito fácil de ser definida e esclarecida. Ele está fazendo uma experiência na qual os limites da sua própria liberdade são também as possibilidades que lhe são dadas para desfrutá-la. Ou, se quisermos dizer a coisa de maneira inversa, mas é a mesma coisa, as possibilidades da minha liberdade determinam também os limites de até onde ela pode ir e até onde eu posso desfrutá-la. Isso significa uma visão da autonomia, do gozo dessa autonomia e da experiência que dela se pode fazer, que, de um lado, possui limites, ou seja, é, de alguma forma, sujeita a normas. Mas, como eu já disse, a grande diferença, a grande novidade é que essas normas, elas vêm do próprio sujeito. É ele que as edita para si mesmo, é ele que as concebe para si mesmo. E esses limites, então, que o sujeito tem que respeitar no exercício da sua própria subjetividade, confundem-se também com as possibilidades de agir subjetivamente. E, portanto, a experiência subjetiva tem esses dois lados que confluem para uma mesma atitude, para uma mesma experiência. Possibilidades e limites. Em geral, como nós falamos de possibilidades, achamos que estamos dizendo só daquilo que pode ser feito sem limitação alguma. E, quando falamos de limites, justamente temos a... insistimos um pouco demais na conotação negativa do limite. Mas, se nós quisermos entender o que é que significa um sujeito para quem a única norma que ele deve respeitar é aquela que emana dele mesmo, então nós compreendemos por quê. Nesse caso, a possibilidade de ser livre coincide com o próprio limite da liberdade. De tal forma que o caráter positivo da possibilidade se coaduna perfeitamente com aquilo que seria, em princípio, o caráter negativo do limite. Desde que nós entendamos que o sujeito moderno surge com essa característica que, na verdade, é o que faz a diferença entre o homem moderno, o homem antigo, o homem comunitário. A partir daí, nós temos, então, uma certa história da subjetividade. E essa história da subjetividade é vista por muitos autores que a analisaram como a passagem da subjetividade ao individualismo. Aqui também as palavras podem nos ensinar alguma coisa. Quando eu falo de subjetividade, eu estou falando de uma situação em que o ser humano faz a experiência de si mesmo. Quer dizer, a experiência de se pôr como livre e autônomo. E isso nós podemos caracterizar como sendo a situação de subjetividade. Quando nós passamos ao indivíduo e queremos falar dele, se nós fôssemos manter essa simetria, nós deveríamos falar, então, que o indivíduo é aquele que vive uma situação de individualidade. Por que nós temos, então, que fazer a passagem da subjetividade ao individualismo? Exatamente pelas razões que eu enunciei há pouco. Quando eu falo de sujeito que faz a experiência de uma situação de subjetividade, eu estou falando desse indivíduo que se põe em termos de possibilidades e limites no desfrute da sua liberdade, dá-se mesmo a sua própria lei e mantém-se dentro dessa situação, tentando fazer uma experiência coerente dela. Quando nós falamos em individualismo, nós já não estamos mais nos referindo a normas, limites ou possibilidades, mas uma espécie de expansão que tende para algo desordenado daquilo que o indivíduo pode vir a tentar ser, desejar, constituir para si mesmo, o que envolve também não só ele, enquanto indivíduo particular, singular, mas também o modo de relação que ele tem com os outros. Nesse sentido, então, seria preciso pensar um pouco nessa transição, nessa relação subjetividade-indivíduo e na ambiguidade que aí se inscreve, porque é alguma coisa que tem história. Apesar de que nós podemos dizer hoje que vivemos numa época de individualismo exacerbado, a compreensão dessa exacerbação passa por uma certa compreensão da história que nos levou a esse tipo de situação. E essa história já traz nela mesma, talvez desde o seu início, uma certa ambiguidade entre esses dois termos ou essas duas situações, subjetividade ou sujeito e o indivíduo e a sua individualidade. Eu digo isso porque quando nós passamos historicamente de uma sociedade comunitária, que é a sociedade antiga e medieval, para uma sociedade que tem como centro o indivíduo, que é a sociedade moderna, o que fica muito claro, principalmente nas teorias políticas modernas que deram origem ao liberalismo, é que toda e qualquer aglutinação social e, por extensão, todo e qualquer tipo de relação humana que se possa estabelecer no agrupamento social, no contrato social ou em qualquer tipo de associação, passa pela prerrogativa do indivíduo. Desse ponto de vista, os teóricos políticos ingleses, por exemplo, são muito claros. O indivíduo é o princípio centro e a sociedade se organiza em torno dele. Portanto, o caráter comunitário que pode ter uma sociedade ou um agrupamento humano deriva e está subordinado ao indivíduo. Ou seja, o social, o comunitário, ele existe até o ponto em que ele não interfere com o interesse individual. A partir do momento em que o coletivo interfere com o interesse individual, esse coletivo pode ser questionado, pode ser reformado e, em última análise, pode ser até revogado e extinto, do ponto de vista político, por exemplo. Ou seja, se você tem um corpo social em que o indivíduo corre o risco de ter a sua individualidade anulada ou mesmo limitada, esse indivíduo tem pleno direito de revogar aquela espécie de delegação que ele fez à sociedade e que não, de forma alguma, anula os seus direitos naturais e que ele possui por princípio. Não é à toa que se insiste muito em uma certa vertente política que os direitos individuais são direitos naturais. E, portanto, quando a sociedade surge com a sua organização específica, esses direitos individuais não podem ser revogados nem colocados em segunda instância, porque eles são naturais. Eles são, portanto, anteriores à própria constituição da sociedade. E, portanto, aí já há uma certa diferença que é preciso fazer. Ou seja, o exercício da subjetividade por meio de normas, possibilidades, leis, regras, que é aquilo que está inscrito na própria noção de sujeito autônomo, que dá a si mesmo a sua própria lei, isso não existe na noção de indivíduo tal como ela foi modernamente concebida. Porque o indivíduo é aquele que provém da natureza. E o Estado, a cultura, a política, não anulam isso que provém da natureza. Nesse sentido, então, é que o indivíduo, e, por extensão, o individualismo como modo de ser, ou como modo de vida, como modo de estruturar a própria existência, aparece como valor, que é também uma coisa relativamente nova, algo que aparece, digamos assim, com a sociedade capitalista e com a passagem de uma sociedade comunitária a uma sociedade individualista. Qual é a novidade aí? É a concepção de que o interesse próprio é um valor ético. Para nós isso parece perfeitamente normal. Mas um grego ou mesmo um homem medieval jamais colocaria que o interesse individual pode ser visto como um valor ético. Ele veria isso, pelo contrário, como um impedimento de uma ligação orgânica e autêntica entre ele enquanto indivíduo e a comunidade a qual ele pertence. É somente no momento em que o indivíduo passa a ser mais do que a comunidade e a comunidade passa a se subordinar ao indivíduo que nós podemos entender como aparece uma espécie de moral do interesse próprio. E, portanto, o interesse próprio passa a ser visto como um valor. Se vocês pegarem o livro famoso do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, vocês vão ver que, logo de início, ele comenta um texto primoroso, magistral, do ponto de vista de ilustrar isso que eu estou dizendo, do Benjamin Franklin. Onde esse pensador, a pretexto de aconselhar um jovem empreendedor, ou jovens empreendedores, jovens indivíduos da sociedade capitalista, mostra como todo sucesso, todo êxito e mesmo a felicidade que se possa alcançar provém da maneira pela qual o indivíduo consiga administrar o seu interesse próprio e fazer com que isto apareça como o valor central da sua vida. Isso produz uma grande diferença entre uma sociedade comunitária e uma sociedade de indivíduos. Uma sociedade de indivíduos, interessante notar isso também, ela não pode ser muito mais do que um agregado de interesses particulares, evidentemente. Ao passo que uma sociedade comunitária, em que o indivíduo tenha uma ligação orgânica com a comunidade, é claro que o interesse comunitário, o que nós chamaríamos de interesse geral, bem comum, coisas desse tipo, prevalecem sobre a vontade individual e sobre o interesse do indivíduo. E, portanto, o que acontece na história da subjetividade é uma espécie de, a gente poderia dizer, uma espécie de enfraquecimento deste exercício subjetivo que nos torna sujeitos em ato, sujeitos de nós mesmos, sujeitos da política, sujeitos da cultura, sujeitos éticos e assim por diante. O enfraquecimento desse exercício, da ação de ser sujeito, é que nos leva a passar da condição de sujeito para a condição de indivíduo, a partir dessa diferença que eu assinalei. E, portanto, quando nós falamos em individualismo ou sociedade individualista, nós estamos falando da transformação daquilo que seria a autonomia do sujeito em isolamento do indivíduo. Então, nós podemos dizer que há um certo percurso histórico em que você passa de uma subjetividade que, por ser algo perfeitamente integrado em termos, primeiramente, do sujeito com ele mesmo, como eu falei, suas possibilidades, seus limites, na medida em que se tenta fazer disso uma experiência coerente, uma experiência coerente de vida, ou seja, uma construção de história pessoal. Na medida em que se passa disso para um indivíduo pura e simplesmente como uma espécie de átomo dentro de um agregado social, então é claro que você já não tem aí um exercício ou esse ato de ser sujeito em qualquer aspecto. Você não tem isso do ponto de vista ético, você não tem isso do ponto de vista cultural e, principalmente, você não tem essa ação de ser sujeito do ponto de vista político. E, por conta disso, acontece uma diferença que parece ser apenas terminológica, mas que, na verdade, ela tem alguma significação. Uma coisa é liberdade, liberdade desfrutada por um sujeito autônomo. Outra coisa é a independência do indivíduo. num certo sentido, a palavra indivíduo é mais ampla do que sujeito. Você tem indivíduo, de certa maneira, nós podemos dizer que, em vertentes filosóficas e científicas que triunfaram na modernidade, indivíduo é o modo de ser. Tudo é indivíduo. Uma planta, um animal. porque o modo de ser pelo qual nós representamos o mundo é um mundo constituído por indivíduos que se agregam de várias maneiras em espécies, gêneros, etc. Então, essa amplitude do indivíduo, que é alguma coisa que, digamos assim, está na natureza, ela é, de certa forma, vivida também por este sujeito que, de alguma maneira, recusa, né, a sua condição de sujeito para desfrutar da sua condição de indivíduo. Ou seja, troca a liberdade pela independência. Naturalmente, vendo aí algum tipo de vantagem. Como se a independência, ou seja, a desvinculação da subjetividade enquanto possibilidade e norma, possibilidade e limite, quer dizer, normatividade, puder, e a troca disso por uma independência, digamos assim, natural, pudesse levá-lo a uma expansão maior de si mesmo. Me avisa do tempo? Tá. Nesse sentido, então, é que quando nós falamos em cultura, sociedade, e tentamos entender um pouco as crises contemporâneas, certamente, alguma coisa que nos deveria chamar a atenção é esta, não digo já, passagem. Porque, a partir do momento em que se realizou historicamente a passagem da subjetividade ao indivíduo, ao individualismo, o que se produziu, na verdade, o que se produz hoje em dia, talvez seja melhor designado como confusão mesmo. Confusão entre o que é subjetivo, a subjetividade, o próprio sujeito, e esse indivíduo, esse individualismo que prolifera na nossa sociedade e na nossa cultura. Portanto, a questão que se coloca é exatamente essa. Como que nós podemos tentar recuperar um certo exercício de subjetividade quando nós já estamos tão acostumados a uma espécie de individualismo, digamos assim, quase selvagem. Isso é difícil. Isso é difícil por quê? Porque o individualismo, na própria medida em que ele é algo, digamos assim, natural, e nós achamos que ao cultivá-lo estamos, na verdade, cultivando nossos direitos e expandindo nossos direitos, sem que para isso precisemos exercitar coisa alguma, ele nos leva da atividade para a passividade. Então, aquele sujeito subordinado a leis e normas que ele dá a si próprio, nós podemos considerar talvez limitado, mas nessa limitação ele é livre, ele tem um horizonte de liberdade, ele tem uma latitude de liberdade, exatamente na medida em que ele lida com essa dialética entre os seus limites e suas possibilidades e exerce a sua subjetividade dentro dessa experiência. Ora, o indivíduo, ao deixar essa normatividade, ao deixar essa tensão entre suas possibilidades e seus limites e querer expandir-se naturalmente, ele perde essa liberdade e ganha uma pretensa independência que na verdade é aquela independência das coisas naturais, ou seja, é uma independência que representa na verdade um certo controle e uma certa agregação. É por isso que hoje em dia o que nos chama a atenção é uma coisa que às vezes nós temos dificuldade em explicar. O sujeito que atingiu esse nível de expansão da sua individualidade e que parece então ser tão tão autônomo e tão dono de si e de suas situações nunca foi na verdade tão controlado. E portanto a passagem da subjetividade ou do sujeito ao individualismo ela pode muito bem ser interpretada sem exagero como a passagem de uma dimensão significativa da subjetividade para uma outra dentre aquelas duas que nós vimos há pouco. Quer dizer o indivíduo o ser humano enquanto sujeito de alguma coisa principalmente de si antes de mais nada de si mesmo e aquele aquele ser humano que enquanto o indivíduo está sujeito a todo e qualquer mecanismo de controle de ordem social cultural política que justamente vem a controlá-lo na medida em que esta individualidade esta pluralidade de indivíduos ela pode ser controlada. Uma última observação seria a seguinte esse sujeito que exerce a sua liberdade e a sua autonomia ele naturalmente possui o que? tem uma qualidade própria nós chamamos de singularidade subjetiva será que o puro e simples indivíduo tem essa qualidade própria tem essa singularidade ou ele não seria digamos assim um indivíduo inscrito numa série numérica como nós dizemos por exemplo que há uma série homogênea de números em que as diferenças qualitativas não importa só importa que seja um número as diferenças são dadas pela diferença do número e não pela diversidade qualitativa então quando o indivíduo deixa de exercer a sua própria subjetividade portanto deixa de afirmar a sua singularidade qualitativa o que vem então no lugar disso o que substitui isso é esta individualidade que é muito mais no sentido aritmético numérico do que propriamente no sentido de uma singularidade e é por isso que nós temos hoje vivemos hoje esse paradoxo quanto mais livres somos para escolher aparentemente porque vamos nos libertando de todas as injunções que poderiam pairar em princípio sobre a nossa escolha mais escolhemos de maneira uniforme e mais vivemos de forma homogênea e isso certamente deriva dessa diferença quer dizer para que o indivíduo possa realmente exercer escolha ele tem que exercer a sua subjetividade e se ele quer exercer uma escolha enquanto indivíduo ele entra nesse pano de fundo homogêneo em que todos enquanto indivíduos diferentes apenas numericamente são levados pelos controles externos e também pelos controles interiorizados em cada um a realizar as mesmas escolhas ou escolhas muito próximas então essa é a questão digamos assim que eu poderia propor a vocês em primeiro lugar não é a mesma coisa não são sinônimos sujeito e indivíduo e a valorização que a nossa sociedade confere ao indivíduo está exatamente na proporção da desvalorização que se faz ao exercício efetivo da subjetividade muito obrigado Frank essa última parte do Franklin realmente eu acho que cumpriu a função dessa nossa conversa que é criar esta trama pegar você para um caminho e de repente voltar saber que há uma volta quer dizer a partir de que você tem o que ele chamou dessa individualidade selvagem você não pratica sua subjetividade e portanto somos os mesmos o mesmo exercício sempre isso para nós é realmente muito interessante para pensar isso amanhã do ponto de vista das produções artísticas como é que isso fica a questão da opção no fundo o que ele coloca também do ponto de vista de por exemplo em alguns elementos algumas pessoas dentro do setor do audiovisual já começaram a achar que a videovigilância seja um gênero de produção audiovisual isso é verdade na Europa já há discussões sobre isso então a filosofia o Franklin Leopold Silva não da mais antiga profissão como ele me falou lá mas da mais antiga ciência optou por a questão da subjetividade e da individualidade como isso está nebuloso com seus conceitos fora de ordem deu um panorama histórico explicou por que é assim hoje o que é muito interessante muito importante e jogou para nós duas ou três questões finais a mais recente e provocante das ciências a psicanálise uma das mais recentes o que tem a dizer Renato? você canaliza eu não sei eu tenho algumas observações vai exercer a sua subjetividade vamos exercer a sua subjetividade também gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa redonda um pouco virtual e também dizer o enorme prazer de estar aqui com o meu professor Franklin o Renato tem formação em filosofia também formação e reincidência reincidente fiz mestrado bacharelado sei lá o que que eu não tinha antigamente mestrado e doutorado tudo é uma coisa bem então eu gostaria de tomar o tema tramas do contemporâneo inicialmente pelo lado do termo contemporâneo contemporâneo quer dizer o que? no nosso tempo contemporâneo contemporâneo mas desde quando é o nosso tempo? desde que eu nasci? desde a semana passada? a julgar as vezes pela leitura dos cadernos culturais da grande imprensa contemporâneo é da semana passada para cá segunda-feira segunda-feira porque o domingo já é caderno da outra semana já é caderno passado isso é particularmente dirigido a jornalistas e pessoas que de alguma maneira serão formadores de opinião me parece muito importante e ficou bem evidenciado na palestra do Franklin ao tomar um viés histórico tanto na psicanálise quanto na história da cultura quanto na filosofia a meu ver é impossível dar um passo adiante sem dar muitos passos atrás e nessa regressão até até quando até quando atrás muitas vezes se destine se decide o destino de uma investigação de um texto de uma reportagem de uma entrevista de uma matéria assim por diante então quando eu estava na escola muito tempo atrás no ginásio não existia o ginásio contemporâneo a idade contemporânea começava com a revolução francesa a história era dividida em idade antiga média moderna e contemporânea e a idade moderna ia dependendo da invenção da imprensa ou dos descobrimentos enfim de algum ponto no século XV renascimento por aí até claramente a revolução francesa a idade contemporânea começava no dia 15 de julho de 1789 bom por que esse critério obviamente foram os historiadores do século XIX que percebendo a imensa diferença entre o que se chamava então de antigo regime e o que lhes era dado viver na época da revolução industrial da abolição da escravatura das revoluções que pontilharam a Europa durante o século XIX a história europeia na constituição de novas nações e assim por diante viam nitidamente uma diferença crucial entre o tempo dos seus avós e a época na qual viviam bom e isso foi se prolongando até os livros de história vieram repetindo essa definição se vocês tomam um texto como o do Hobsbawm o Eric Hobsbawm um historiador muito importante um breve século XX segundo Hobsbawm a idade contemporânea começa na primeira guerra mundial por que? porque desde 1789 até 1914 o longo século XIX durou 120 anos mais ou menos 115 sei lá o mundo que foi construído no século XIX se esboroou com a primeira guerra mundial e tem início então o curto século XX que na cronologia do Hobsbawm vai de 1914 assassinato do arquiduque Ferdinando nesse barril de pólvora que eram e continuam a ser os Balcãs Kosovo agora até a queda do muro de Berlim então o século XIX vai de 1789 em 1914 o século XV vai de 1914 até 1989 queda do muro e nós estaríamos então no século XXI que meio que começou em outubro de 1989 ou por aí quando cai o muro de Berlim bom é claro que esses marcos são úteis para nos localizarmos mas eles tem que ser compreendidos na sua significação o que eu quero fazer sentir com essas observações iniciais é que a ideia de contemporâneo varia o campo a extensão dessa ideia varia de acordo com o ponto de vista no qual nós nos colocamos do ponto de vista se a gente toma por exemplo a instância econômica e consideramos que o que é contemporâneo é um modo de produção capitalista como pretende Marx um livro que ainda merece ser lido chamado Capital faz parte contemporâneo alguém deve ler contemporâneo saiu em um primeiro volume em 1880 uma coisa assim continua tão atual quanto era no dia seguinte a sua publicação do ponto de vista econômico então o modo de produção capitalista que definiria o mundo contemporâneo não é a forma específica de extração da mais-valia por meio da indústria etc e a reposição da força de trabalho dentro das condições que nós conhecemos justamente o trabalhador livre diz Marx muito ironicamente livre de todas as suas condições de produção libertado da terra da posse da terra dos instrumentos de trabalho ele tem que ir aonde? tem que ir para a fábrica vender lá a sua força de trabalho nas condições que eram as da indústria inglesa na época em que ele escreveu mas no fundo embora essas condições tenham melhorado sensivelmente no tempo em que é possível trabalhar em casa pela internet mais cômodo do que fazer fila na porta da fábrica menos 5 graus abaixo de zero e chovendo em Londres dizia o Bernard Shaw que na Inglaterra chove tanto porque o país é super povoado e não tem tempo bom que chegue para todo mundo bom mas embora as condições aparentes e exteriores para o próprio indivíduo com as condições modernas de trabalho tenha melhorado um pouco o essencial permanece a idade contemporânea então seria aquela do modo de produção capitalista com as suas diversas evoluções e transformações e opinam então alguns entre os quais eu me incluo que como por baixo dessas aparentes modificações o essencial permanece o mesmo economicamente contemporâneo quer dizer viver nessa sob o a égide do modo de produção capitalista e da distribuição dos produtos dessa forma de organizar a vida econômica pelos agentes econômicos etc do ponto de vista isso é muito verdade porque faz parte antes de continuar faz parte da forma social que surge junto com a universalização do modo de produção capitalista pelo menos no mundo ocidental uma forma particular de alienação e por que? porque os mecanismos de exploração do trabalho se tornam muito mais sofisticados quando você amarra um escravo e o chicoteia e depois manda ele cortar a cana está evidente quem manda quando você ganha 30 mil dólares em empresa multinacional você tem a impressão de que é você que manda até o dia que você manda ele embora claro então esse é um exemplo simples mas há outros talvez mais complexos a mitologia do consumidor a ideia da hegemonia do cliente experimenta ligar para a telefônica e tentar conseguir um número de telefone e você vai ver onde é que é a hegemonia do cliente ou discutir com potências econômicas de várias espécies na vida contemporânea então essa faz parte da astúcia se vocês quiserem não de uma conspiração paranoica mas de uma certa astúcia dessa forma de organizar a vida a crença de que o indivíduo é livre e esse é um ponto a complementar a exposição brilhante do Franklin sobre a origem do individualismo do ponto de vista social bom político talvez os regimes implantados depois da revolução francesa basicamente as democracias ocidentais com suas variações talvez se possa dizer que o contemporâneo começa bem mais para frente quando se universaliza o sufrágio quando se torna possível a todos os cidadãos votarem e não mais apenas a um certo número deles normalmente até meados do século XX em muitos lugares escolhidos pela sua fortuna o Brasil Imperial por exemplo votava quem tinha uma renda superior a não sei quantos contos de réis por ano isso era copiado da constituição mais avançada da época que era a constituição britânica tão avançada que nem a escrita está nos costumes então brevidade muitas vezes é uma condição de eficácia de uma lei a lei áurea tem dois parágrafos funciona aparentemente está revogada a escravidão no Brasil revogam-se as disposições em contrário os dez mandamentos cabem em meia página a constituição americana tem sete artigos e vinte emendas é aplicada a nossa bom então do ponto de vista político o contemporâneo corresponde a um exauntivo de exercício da cidadania que vem com a outorga do voto às mulheres e depois a uma série de outras categorias sociais aos mais jovens etc permitindo em princípio a manifestação da vontade coletiva de uma forma mais fiel do que até então tinha sido o caso a primeira consequência disso é o fascismo e o nazismo e a segunda guerra mundial certo quer dizer uma vez que em condições de alienação completa em condições no caso da Alemanha e da Áustria de derrota militar e queda e desorganização calamitosa grande inflação depois da depressão e por aí vai o resultado disso é Hitler Mussolini e os seus apaniguados todos pela Europa Oriental Polônia Hungria Romênia etc então a primeira demonstração de que como dizia meu pai entre dizer e fazer tem um mar no meio é que a outorga a concessão do direito de votar a maioria das pessoas elegeu líderes completamente loucos também elegeu um Roosevelt também elegeu outros líderes menos menos perigosos para a humanidade mas a a violência que foi desencadeada não é não pela a culpa disso não é a concessão do voto evidentemente a concessão do voto a pessoas naquelas condições dentro de determinadas organizações políticas que favoreciam a manipulação em larga escala o sufragio universal é contemporâneo em dimensão do rádio e os que ainda são obrigados a ouvir a hora do Brasil a instituição do rádio da comunicação compulsória pelo rádio sabem muito bem o que significa isso o rádio tornou possível pela primeira vez alguém falar com o país inteiro ao mesmo tempo hoje as pessoas se embasbacam diante da revolução da informática informática é um passo de formiga diante de invenções que realmente transformaram o mundo como o trem a bicicleta e o telégrafo elevador o elevador transformou é verdade também o trem tornou possível o encurtamento das distâncias numa escala até então completamente inimaginável e do trem do primeiro do século XIX até o trem bala a velocidade aumentou ficou mais confortável etc mas é exatamente a mesma coisa o avião é apenas um trem sem rodas vai pelo závio igual então automóvel quer dizer todos esses veículos autopropelidos diferentemente do cavalo carruagem tem em comum o fato de encurtar distâncias de uma maneira extraordinária e a bicicleta que eu acho que é tão importante quanto o trem permitiu ao indivíduo sair da sua aldeia pedalar 30 quilômetros e até uma cidade grande coisa que o seu antepassado o seu avô nunca tinha feito claro então e o telégrafo faz a mesma coisa não é quando se estendem os cabos submarinos etc pelo mundo inteiro então alguém telegrafa na Tailândia no dia seguinte está a notícia nos jornais de São Paulo se vocês pegam o Estadão a Folha 100 anos atrás 50 anos atrás chega-nos um telegrama com dois M's dando conta que o Czar espirrou isso é uma notícia que está impressa no jornal para leitura em São Paulo quando se poderia imaginar que primeiro que a gente ia saber que o Czar espirrava e segundo que isso teria algum interesse para leitores em 1920 25 30 na cidade de São Paulo então o mundo começa a encolher na época da revolução industrial hoje em dia ele encolheu mais antes levava não sei quantos dias para fazer a volta ao mundo 80 no tempo de uriberne hoje você faz em 24 horas aliás eu nunca entendi porque que quando você tem que fazer uma viagem você não fica com o avião parado e espera o mundo girar até embaixo demora o mesmo tempo demora o mesmo tempo e não gasta gasolina não sei porquê alguém devia dar essa ideia para a infra-aero sei lá para quem que cuida as companhias aéreas eu vou adorar sem patentear então politicamente continuando o contemporâneo se inicia com a entrada das massas na política isso significa século XX anos XX para frente socialmente em termos de costumes eu penso que o contemporâneo se inicia depois da segunda guerra mundial com a colossal revolução significada que significou a entrada das mulheres no mundo do trabalho primeiro nos Estados Unidos depois na Europa e depois aos poucos no resto do mundo ocidental para que isso acontecesse foi necessária a invenção dos eletrodomésticos o aspirador a batedeira o ferro de passar roupa em não entendi alguém falou alguma coisa que eu não conseguia entender os que como eu nasceram na década de 50 se lembram daquelas seriados americanos os primeiros papais sabem tudo e não sei o que no qual Terry Mason o sujeito se despedia da mulher sempre de salto alto aventalzinho branco aspirador na mão que era na época então o símbolo da libertação da vassoura do esfregão então isso significou a entrada da mulher no mundo do trabalho e depois com os avanços da medicina e da ciência e a revolução sexual então a rigor desse ponto de vista o contemporâneo começa nos anos 60 com as mudanças colossais das quais a minha geração foi testemunha quando a gente estava na faculdade pouco depois e que são perfeitamente perceptíveis quando vocês veem filmes anteriores a 1960 pega um Hitchcock ou sei lá um Casablanca a roupa a maneira de andar a linguagem as relações humanas tais como são descritas ali há um elemento que é comum sempre se amou se odiou se teve ciúme etc mas o envoltório disso o hábito no sentido alfaiate do termo o hábito a roupa a roupagem real e metafórica chama atenção justamente pela sua diferença em relação ao que é mostrado em filmes posteriores então mais particularmente eu tenho impressão e aqui entrando um pouco talvez na seara da psicanálise essa revolução nos costumes na mentalidade foi acompanhada por um fenômeno que me parece ser característico do contemporâneo nos últimos 40 anos 30 50 algumas décadas em suma e que é a erosão da legitimidade da autoridade esse é um fenômeno do qual nós ainda não tomamos a meu ver toda a medida porque nós estamos mergulhados nele e a meu ver tem tudo a ver com o que apontou Franklin a respeito do isolamento e da eu acrescentaria da tristeza do indivíduo contemporâneo eu estou longe de ser um admirador da autoridade pela autoridade isso não tem sentido nenhum agora é necessário perceber que nessa longa evolução mesmo dentro do mundo contemporâneo mesmo dentro do modo de produção capitalista e dos esquemas sociais que o acompanham é a ideia de uma hierarquia permanece a novidade em relação ao tempo as hierarquias medievais antigas tribais sei lá pré-capitalistas pré-modernas pré-contemporâneas precisamente é não é a a inexistência de uma hierarquia é a ideia de que todos podem ocupar o lugar máximo da hierarquia qualquer um pode se eleger ser eleito presidente dos Estados Unidos nessa concepção é evidente que traírio e faret e de mezzo mare e foram necessários 80 anos porque a visão do Monteiro Lobato uma mulher e um negro concorrendo à presidência dos Estados Unidos se realizasse aliás eu não resisto a contar uma história que veio pela internet parênteses que diz muito sobre a erosão dessa figura da autoridade diz que a Hillary telefona descobre que está grávida e telefona enfurecida para o Bill Clinton meu seu canalha seu porco você me engravida neste momento da minha vida nesta hora tão fundamental para minha existência o que você tem a dizer você não presta atenção nem na camisinha que você usa silêncio do outro lado Bill who is picking bom então essa é isso se fazer uma piada como essa sobre um presidente imagina se alguém faria uma piada sobre o imperador Francisco José ou sobre Dom Pedro II ou sobre o Getúlio Vargas quer dizer essa essa ideia de uma de que a autoridade seja qual for é por princípio ilegítima nos conduz por um lado a uma espécie de rebelião permanente contra todo e qualquer tipo de limite agora engatando no que disse o o o o que nos coloca longe de uma situação de liberdade e autonomia nos coloca numa situação de confusão perda de valores e incapacidade de decidir porque porque não há mais isso é resultado do movimento da própria modernidade da própria vida contemporânea não há mais uma escala de valores nítida nem mesmo contra a qual se rebelar esse aspecto da modernidade é uma herança de 68 o ano que não terminou como diz o Zenir que aventura muito bem do ponto de vista da organização psíquica isso coloca uma situação muito curiosa se vocês leem os clássicos da psicanálise Freud Melanie Klein Lacan certo vocês vão encontrar a noção de complexo de édipo que faz parte do beabá da psicanálise a ideia de que o indivíduo para a constituição integral da sua subjetividade para o exercício da sua liberdade precisa se emancipar dos seus pais aos quais eles pai e mãe aos quais ele ama e odeia por uma série de motivos que todos conhecemos muito bem então a figura paterna como símbolo da autoridade contra a qual o jovem macho deve se revoltar e metaforicamente de preferência a menos que vocês se chame Cristiane Hoffman como é que é o nome daquela mulher lá que matou enfim nós devemos dar um jeito de assassiná-los metaforicamente e não com machado o que significa traduzindo em linguagem mais simples incorporar aquilo que da herança paterna e materna nos interessa na constituição da nossa singularidade da nossa subjetividade e poder viver a nossa vida ou como diz o analista de Bagé Tchê vai para a zona e deixa a velha em paz então para poder deixar a velha em paz é necessário um longo caminho no sentido sexual evidentemente mas também no sentido digamos mais indiretamente sexual mas ligado a organização da nossa própria personalidade pois bem a revolta contra o pai título de um livro famoso do Gerard Mandela um autor francês é muito fácil quando o teu pai é um coronel em casa ou na vida externa quando ele diz não e é não então quando o teu pai for baseado junto com você na praia na balada vai se revoltar contra quem meu então essa é uma situação mais e mais complexa por quê? porque a existência de alvos precisos para a agressividade para o ódio para o ciúme para todo esse espectro de emoções que também faz parte do ser humano de alguma maneira possibilita uma divisão clara entre o novo e o velho o certo e o errado ou o que me parece certo e o que me parece errado fomenta a autonomia fomenta a capacidade de decisão a capacidade de arquitetar planos a avaliação do que é possível e do que não é até onde como se diz na França até onde é possível ir longe demais até onde dá para provocar sem retaliação quando toda essa imagética desaparece e quando continua a existir paz óbvio no sentido biológico do termo mas a figura paterna se apresenta cada vez menos investida da autoridade legítima não de bater no filho mandar nele ou decidir com quem a filha vai casar ou sei lá que profissão vai escolher não estou falando se bem que todas essas eram prerrogativas dos pais da minha avó por exemplo e da sua também mas diante disso representa um avanço evidentemente a evolução dos costumes e a possibilidade de cada um ter tomar as decisões que conservem a sua vida profissional pessoal etc não há dúvida quanto a isso agora do ponto de vista da lógica das emoções a existência de figuras que polarizam essa legitimidade e portanto servem de modelo identificatório tanto para copiar para ser como quanto para não copiar para ser diferente daquilo que nós não aprovamos nos nossos pais tudo isso se torna muito mais difícil então a geleia geral apontada pelo Caetano 35 anos ou 40 anos atrás vai impregnando a vida contemporânea sob a forma de uma pretensa homogeneização de todos os valores e de todos os elementos dela isso aqui se referiu o Franklin só posso concordar quando fala do caráter aritmético do indivíduo do mundo igual e quando todo mundo é igual na verdade o que sob esse ponto de vista não de direitos isso obviamente não está em discussão uma conquista da modernidade e da contemporaneidade mas quando todo mundo é igual por exemplo do ponto de vista da propaganda nós somos levados a um grau de alienação é preciso chamar as coisas pelo nome que elas têm sem precedentes justamente porque nós somos levados a crer pela propaganda incessante bastaria haveria muitos exemplos a dar que nós somos únicos e portanto nos compete consumir alguma coisa que é exatamente igual fabricada em milhões de exemplares mas ao comprar esse objeto que é exatamente igual ao do vizinho e comprá-lo porque o vizinho o tem marca da grife o tênis não sei de que etc. vão com seus filhos a um shopping vocês vão ver exatamente do que eu estou falando pai tem que ser aquela mas por que não serve esta chuteira ah não porque a galera não está usando marca X não pode ter não sei o que ou seja o camarada quer ser exatamente igual a todos os outros crente que ao fazer isso ele se destacará do que está usando a marca da moda isso se chama alienação e em inúmeros exemplos da propaganda que é a ciência da alienação de fazer exatamente isso publicidade antigamente a publicidade servia o arauto para comunicar as notícias cuidado tem peste na cidade vizinha os bárbaros estão chegando sei lá semana que vem é a páscoa estamos na quaresma e por aí vai depois aos poucos isso foi se transformando na arte de vender e sobretudo na arte de vender ilusões que é o que a gente compra quando vai ao supermercado você pensa que está trazendo leite sabão na verdade você está trazendo o que lava mais branco e eu sei lá o que mais qualquer outra coisa então essa manipulação é fundamental para a circulação de mercadorias no nosso sistema econômico sem alienação não funciona na hora que se descobrir que esse desodorante é exatamente igual ao outro ou você resolver comprar o desodorante pelo efeito que ele tem na sua transpiração e não porque nove entre dez estrelas do cinema sei lá porque a Gisele Bündchen sei lá ou qualquer ator da moda o usa então quem fabrica esse desodorante corre um sério risco de afalência então a gente não pode ser permitido isso bom então desse ponto de vista é importante levar em conta na avaliação dos fenômenos contemporâneos primeiro e fundamental repertório não é possível entender a complexidade do mundo contemporâneo sem uma bagagem que permita seja o jornalista cultural seja o professor enfim qualquer ou ao cidadão simplesmente tentar de alguma maneira se situar e compreender qual é a gênese daquele fenômeno e como ele está inserido enxertado muitas vezes contra a sua vontade nele se vocês abrem um jornal talvez seja o melhor exemplo dessa fragmentação a primeira página de um jornal todos sabem que a disputa pela primeira página é feroz nas redações então peguem o jornal de hoje quando chegarem em casa tem uma manchete provavelmente relativa sei lá o que Colômbia enfim essa situação agora que se criou e depois embaixo tem um monte de quadradinhos Receita Federal avisa sobre o imposto não sei quem ganhou o campeonato Milan perdeu ontem não sei o que o jogo não sei das quantas e assim vai no cinema exterior qual é a relação disto de um elemento desses com o outro claro que existem relações se a gente for escavando o Milan é uma empresa onde tem as suas estrelas ao perder o campeonato sei lá o que aconteceu com o Arsenal provoca uma série de efeitos e coisa e tal é uma área do consumo que é o esporte que remete ao corpo que remete aos ideais que remete a uma indústria bilhardária que fabrica tênis que estão anunciados na página 25 do jornal e assim vai a Colômbia com tudo o que está acontecendo lá tem um fenômeno político etc e tal que de alguma maneira por N mediações para usar o outro termo tradicional se conecta com as demais notícias mas a aparência é da fragmentação total a gente muda de coluna ou de linha você está diante de um concentrado tipo jornal nacional se anuncia exatamente com a mesma voz impostada artificial a tragédia sei lá o começo da terceira guerra mundial o atropelamento da esquina que vai chover que teve congestionamento tudo é pasteurizado homogeneizado e absolutamente desprovido de significação certo então no momento em que os meios de comunicação se empenham em ser cada vez mais estridentes para vender mais e informar cada vez menos é fundamental que alguém pelo menos no caderno cultural tenha um pouco mais de responsabilidade é fundamental e para ter essa responsabilidade é preciso conhecer o elogio da ignorância só me interessa isso eu sou especialista em esporte então não leio a parte de política isso é o fim da picada ninguém quer que os jornalistas sejam Einsteins ou prêmios Nobel ou Otto Maria Carpó Antônio Cândido certo ou Marilena Schaui a gente quer pelo menos que a pessoa que escreve sobre teatro tenha uma noção da história do teatro saiba que aquela peça dela foi tirada um filme vá ao cinema leia isso é muito importante e o elogio da ignorância a arrogância da ignorância de uma pseudo juventude enfatuada que não entendeu nada não leu nada não sabe nada e se pronuncia de maneira arrogante sobre tudo isso eu acho que é uma coisa que deve ser combatida tanto no meio jornalístico quanto do ponto de vista dos leitores então é importante encontrar as conexões e para encontrar as conexões é necessário informação essa informação hoje em dia paradoxalmente por meio do google da internet etc se encontra na ponta dos dedos meus filhos pré-adolescentes tem uma informação muitíssimo maior do que aquela que eu o Franklin enfim gente da nossa geração tinha na mesma idade ontem mesmo minha filha chega para mim e diz pai você comeria um olho de dragão você come um olho de dragão pensei que era alguma brincadeira eu botaria por exemplo sei lá um olho incendiário alguma coisa assim gasolina ela falou não pai olho de dragão é uma fruta ah é? que louco você já comeu experiência da singularidade você já comeu será de repente uma novidade que alguém levou na escola não pai eu vi na televisão bom será que programa que ela viu que existe olho de dragão e nem sei também se não estava tirando sarro na minha cara é possível supondo que exista uma fruta chamada olho de dragão isso não está na enciclopédia Barça isso está num negócio que é visto pelo canal a cabo Discovery Animal Planet sei lá qualquer outro desse aqui uma criança hoje em dia de classe média no Brasil tem absoluto acesso então sobre os hábitos das focas a maneira de construir um obelisco egípcio sabem tudo qual é a tarefa da escola então aqui ou do jornal ou da imprensa ou da comunicação é criar conexões entre o olho de dragão e o programa que veio antes e o programa que veio depois isso não pode ser feito pela criança e pela criança na qual pelas crianças nas quais nós nos tornamos infelizmente cada vez mais voluntariamente ao abdicarmos disso que era no dizer do Kant é o ousar saber ousar pensar é isso que gostaria de dizer para vocês nesse momento muito obrigado bom o Renato Mezant assim como o Franklin também fez um um apanhado só das possíveis dos possíveis marcos né que é do contemporâneo inclusive o marco pessoal falou da erosão da autonomia para depois chegar talvez no conceito se eu estiver errado no conceito básico da fala dele que é o conceito da alienação concordou com o Franklin e eu achei essa concepção do caráter aritmético do indivíduo do caráter numérico do indivíduo quero dizer que outro dia eu vi um documentário muito legal sobre o número 1 na televisão também na TV a cabo coisa que eu não sabia e realmente é uma história muito interessante você fica fazendo uma conexão entre o número 1 milhares e milhares de anos que a humanidade demorou para chegar com a ideia do número 1 nem falar do 0 que é uma abstração e todos sermos vários números 1 o que conecta a ideia do individualismo da subjetividade do Franklin o Franklin eu gostaria dos comentários do Franklin em cima do que o Mesa falou e vice-versa só que eu queria também que você falasse sobre o seu marco nós estamos quando nós falamos da trama do contemporâneo a gente falou aqui por exemplo desse tempo presente que estamos vivendo que é o tempo do jornal do que vai o que é o contemporâneo para o jornal talvez segunda-feira para cá qual seria o seu marco Franklin antes do seu comentário são os 10 minutos 10 minutos certo enquanto quando o Mesa começou a falar dele por essa dificuldade ou várias possibilidades de você localizar o contemporâneo e colocar e colocar certos marcos que o definiriam eu pensei no seguinte a relatividade e a dificuldade dessa datação dessas convenções passam também por um fenômeno que é muito característico da nossa época que é a aceleração do tempo ou seja nós temos dois aspectos na nossa cultura que são bastante digamos assim que a caracterizam em relação àquilo que aconteceu no passado em primeiro lugar é a aceleração do tempo que é uma experiência que nós vivemos a todo momento em segundo lugar é a rotinização do novo rotinização da novidade isso é uma coisa importante porque interfere na datação e na diferenciação temporal o que é contemporâneo contemporâneo é aquilo que se caracteriza por uma nova visão de mundo por uma nova forma de pensar mas em relação a que? o que acontecerá amanhã que vai interferir na nossa visão de mundo de hoje nossa maneira de viver encarar as coisas etc se a todo momento nós estamos agora a braços com nessa aceleração do tempo e do progresso também que é consequência disso com novidades a todo momento a consequência disso é uma coisa bastante interessante que é a seguinte nós não sabemos o que vai acontecer amanhã em termos tecnológicos etc qual a novidade que será trazida mas sabemos que algo vai acontecer então já esperamos de maneira até meio entediada que virá algo novo virá um outro computador virá um outro aparelho de novo e isso é uma coisa muito diferente do que acontecia com os nossos antepassados em que o novo era um acontecimento inédito para nós é materialmente inédito mas é uma coisa absolutamente esperada tanto é que ninguém mais se emociona com a novidade então nós chegamos a esse paradoxo rotinização do novo e essa rotinização do novo interfere na nossa maneira de encarar o tempo e de fazer a experiência do tempo porque nós não podemos fazer isso mais como essa expectativa essa espera e essa singularidade do futuro então também tem a ver com essa questão da homogeneização então a homogeneização dos nossos costumes dos nossos hábitos vem também com a homogeneização do tempo e daquilo que aparece como conteúdo dele através dessa rotinização você quer dizer então que a questão como citou o Renato dos marcos ela está diluída também está diluída é uma nova diluição que nós temos aqui exatamente a questão do marco ele passa a ser uma questão não subjetiva mas uma questão quase ficcional fica inteiramente convencional convencional porque você não você não tem um acontecimento algo que se destaque no correr do tempo e que possa marcar ali por exemplo uma divisão de tempos você não tem mais isso mas você está dizendo então que talvez nada seja mais convencional para nós mesmos nesse tempo que estamos aqui pisando nesse metro quadrado da menina paulista do que o próprio contemporâneo sim sim é a maior convenção inclusive porque aquilo que se apresenta em relação às possibilidades futuras já nós podemos de alguma maneira antecipar quer dizer o que nós algo que caracteriza a nossa experiência do tempo é exatamente uma certa certeza uma certa expectativa de que aquilo que vai acontecer no futuro é de certa maneira uma reiteração do presente por quê? porque nós esperamos que assim seja uma vez que a a a a a a diferença que nós fazemos da vida da existência e que envolve a temporalidade não pode mais ser marcada pela diferenciação verdadeira mas tem que ser marcada por uma diferenciação digamos assim no máximo de grau e é por isso que nós substituímos uma coisa pela outra não porque uma coisa seja diferente da outra mas porque ela oferece um grau maior de comodidade ou um grau maior de novidade isso não é propriamente viver a diferença isso é viver uma certa forma de administrar o homogêneo porque a diferença de grau não é uma verdadeira diferença é uma pseudo diferença administrar o homogêneo e administrar o homogêneo parece um auto-engano é sim e nesse sentido essa homogeneização faz com que o tempo também se dilua nas características que ele deveria ter de diferenciação Renato é muito interessante isso porque o fato de haver uma pluralidade de Marcos a meu ver não invalida a existência e a necessidade de Marcos não há como discordar do que diz o Franklin em relação a rotinização do novo e a gente pode tomar um exemplo bem preciso em relação justamente a essa grande novidade da nossa época que é a informática computadora etc a internet no Brasil tem 10 anos uma coisa assim nesses 10 anos chegou as proporções que chegou e permite esperar que nos próximos 10 anos em vez de sei lá quantos milhões haverá 30 vezes mais milhões plugados Orkut Orkut é um fenômeno mundial no Brasil só no Brasil nos outros lugares não está nem aí brasileiro gosta de conversar papiar substituiu a mesa do botequim por um botequim eletrônico e tem não sei quantos milhões outro dia meu filho meu irmão o senhor tem 12 anos o número de comunidades as quais ele pertence no Orkut algumas tem 1 milhão e 700 mil membros eu odeio acordar cedo por exemplo é a primeira 1 milhão e 723 membros eu gosto da Rayane seja lá quem for 423 parece que é uma menina muito popular na classe então entre 423 e 1 milhão e 700 e não sei quantos mil agora isso não invalida a utilidade e a existência de marcos que justamente funcionam como divisores dessa homogeneidade precisamente porque há um movimento de homogeneização e tudo fica igual a tudo é muito importante poder situar isso ou seja em linguagem mais simples é essencial conhecer história quando eu digo que dependendo do ponto de vista em que nos situamos o contemporâneo começa na época tal na época tal na época tal essas 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 datas e processos não são escolhidos aleatoriamente eu não disse que o contemporâneo começa com a vinda da família real para o Brasil embora a história do Brasil moderno comece com a vinda da família real mas é um fenômeno localizado tem a menor importância na história da Argentina ou da Rússia ou da China agora a invenção da máquina a vapor tem um impacto mundial e portanto me parece ser mais digno de marcar antes e depois do que sei lá independência ou morte certo? ou o aniversário de Chopin qualquer coisa do tipo claro então dependendo de qual é o campo no qual nós nos situamos a meu ver isso é uma postura firme confirmada eu acho por experiência e pelo trabalho clínico também não é tudo que é igual a tudo é uma ilusão imaginar que há essa democracia essa espécie de igualização equalização completa de todos os valores isso não existe na vida de cada um de nós do ponto de vista pessoal e psicanalítico e clínico existem sim marcos fundamentais um dia não é igual ao outro o dia que você se formou o dia que você conheceu tua namorada a primeira relação sexual o nascimento de um filho a morte de alguém importante são marcos e dependendo de qual é o ponto em que você qual é o campo no qual você se situa tal evento é um marco e tal outro não o que constitui a tua experiência no dizer do Franklin para usar esse termo tão bom é exatamente essa construção de uma história que em parte é ficcional é o que eu me conto que eu me digo antes de dormir eu sou isso porém a menos que eu seja um psicótico integral delirando alucinadamente essa história tem raízes em coisas que realmente aconteceram e que poderiam eventualmente figurar na crônica familiar policial sei lá a registro disto está claro o impacto subjetivo desse evento só eu posso determinar e segundo a psicanálise nem eu posso determinar porque existe um inconsciente e como dizia o Freud o ego não é senhor em sua própria casa nada para nos convencer da ilusão desse sujeito inteiramente autônomo e capaz de não só do indivíduo provocativamente não só do indivíduo que você descreveu como uma espécie de caricatura da subjetividade mas da própria noção de subjetividade que modelou a modernidade a ideia de autonomia basta ver um neurótico obsessivo na sua frente para ver que ela cai por terra inteiramente ou seja o indivíduo é obrigado a sua revelia a fazer uma série de atos absolutamente ridículos e despropositados há um filme do Jack Nicholson que mostra isso muito bem eu não me lembro o nome em que ele vai pulando os quadrados pretos da rua não me lembro agora como chama todos devem ter visto hein? Melhor impossível uma aula sobre a modernidade obsessiva está lá na casa dele tudo está organizado de uma certa maneira e a prova de que não é apenas uma excentricidade o eu gosto assim né? um gosto mas é uma compulsão é que se alguma coisa sai do lugar ele entra em pânico né? a impossibilidade de realizar o ato que está carregado de simbolismos né? para aquela pessoa e de significados inconscientes é produz um desencadeado de angústia né? que mostra exatamente a função de rolha da angústia que aquele sintoma representa né? então quando se pensa desse ponto de vista ou uma alguém que é um sujeito impulsivo ou que está sujeito a uma depressão ou uma anoréxica né? que sabe que vai morrer existem comunidades no Orkut de anoréxicas né? uma orientanda minha inclusive está pesquisando isso na PUC nesse momento e eu sugiro não tem atendo anoréxicas põe na porta do consultório uma tabuleta as pessoas vão lá bater onde que ela vai encontrar anoréxicas na internet né? então ela foi a caça e encontrou comunidades de tem bulímicas e anoréxicas que comem demais e vomitam mas que param de comer então tem um nome lá que eu não lembro agora como é que é que designa entre elas cada uma dessas duas certo? então centenas milhares de pessoas né? jovens que estão preocupadas aparentemente com a sua forma com a magreza e tal e estão num estado de alucinação um semi delirante e sabem que vão morrer quem pesa 34 quilos aos 20 anos não tem chance de viver né? bom e no entanto essa força né? do desejo de destruição né? dá conta de produzir esses efeitos muito embora essa pessoa acredite que esteja fazendo isso no exercício da sua liberdade então é necessário incluir na figura filosófica do sujeito do século XVIII né? um sujeito que como nós uma tradição filosófica constituiu ao longo de o preço de muitos embates né? contra instâncias repressoras de várias ordens né? é preciso incluir essa fantástica capacidade de auto-engano né? de auto-ilusão que a psicanálise descobriu no cerne da alma humana devagar com o andor né? Franklin antes agora sua pergunta para o mesão mas eu queria que só eu precisava fazer uma perguntinha para você que tem a ver com esse exercício selvagem da individualidade e esse conceito muito interessante que você nos deu dessa diluição do marco dentro do aspecto do tempo portanto dentro do contemporâneo se uma coisa não é reflexo da outra quer dizer esse exercício dessa individualidade tão exacerbada ela não leva a também deixar de lado os marcos que são importantes pensar só nos marcos individuais e pensar que o contemporâneo sou eu é na minha medida a pena uma coisa é reflexo da outra por isso que temos tantos contemporâneos andando quer dizer as torcidas organizadas se utilizam de uma ferramenta tecnológica importante como a Orkut para marcar briga que o Oswaldo de André chamava da tecnologia primitiva quer dizer a idade média contemporânea é o mesmo tecoitânio as coisas convivendo no caso dos palmeirenses principalmente lamentável verdade não mas mas essa coisa do contemporâneo sou eu na minha medida e a sua pergunta para o Renato e principalmente no caso do individualismo eu sou o único contemporâneo de mim mesmo e nesse sentido então você tem realmente uma exacerbação e esse indivíduo que se considera contemporâneo a si mesmo e o único contemporâneo a si mesmo é aquele indivíduo que renunciou a sua história como sujeito e a questão que o Mezan colocou agora a respeito dessa que nós devemos pensar essa fratura do sujeito evidentemente a partir da psicanálise e no exercício da subjetividade isso aparece é claro que confere ao sujeito uma condição dramática agora o que me parece também e isso é que eu queria ver se o Mezan concorda com isso é que quando o indivíduo exerce a sua subjetividade nesta condição dramática e fraturada essa liberdade difícil e que seria digamos assim descrita por aquilo que no existencialismo se chama autenticidade ela continua ainda sendo algo que faz com que o indivíduo digamos assim se preserve da alienação que adveria na medida em que ele se torna um indivíduo numérico eu faço essa pergunta pelo seguinte porque na na contemporaneidade e na 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 maneira pela qual as pessoas tendem a livrar-se das suas tensões e atingir um estado ilusório de felicidade a passagem da subjetividade à individualidade quer dizer a passagem de uma certa atividade ainda que dramática e fraturada do sujeito a uma certa passividade consumida e tal é muitas vezes vista como resolução como resolução de problema e como atingir a felicidade então a liberdade e a digamos assim essa experiência da subjetividade dentro desses limites aos quais o Mesin acrescentou isso muito importante que é a relação do sujeito a sua a sua fratura interna toda isso seria ainda algo penso eu que poderia ser uma poderia preservar o sujeito da alienação no sentido em que se nós assumirmos que essa vivência desordenada da individualidade coincide com a alienação exatamente as coisas não são sem esperança você fala na autenticidade eu pensei na má fé que é a forma pela qual o Sartre chama no fundo uma forma de alienação resumidamente é isso agora eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que foi notado por um colega psicanalista também formado defendeu o doutorado lá na filosofia que é o Joel Birman e há um trabalho dele do qual eu gostaria de citar uma linha ou duas se chama mal estar na atualidade a psicanálise e as novas formas de subjetivação escreve o Joel o seguinte a cultura dos sofredores e dos espíritos desesperados já era não se admite mais no contexto da sociedade do espetáculo os personagens desesperados que marcaram as gerações do pós-guerra como as gerações existencialista e beat quando eu era adolescente isso se chamava estar na fossa e dava um chance assim o que interessa agora é a estetização da existência e a inflação do eu que promovem uma ética oposta à do sofrimento enfim por esse caminho pode-se entender a cultura do evitamento da dor promovida pela medicina e pela indústria das drogas pesadas pois por seu intermédio a magia do silêncio do sofrimento psíquico acabar magicamente com o sofrimento psíquico está sempre em pauta eu penso que essa observação do Joel é preciosa no contexto que a gente está conversando porque ela chama atenção para uma forma de negação desse aspecto dramático que consiste no recurso a convicção ou a ilusão de que sofrer não faz parte da vida e esse sofrimento não é de forma alguma o sofrimento que era valorizado pela ética cristã ou enfim religiosa de maneira geral em que o sofrimento era a forma de purgação do pecado original já que eu nasci pecador como dizia Santo Agostinho entre o cocô e o xixi latinha mais elegante interfaces eturinas mas a xoxota fica lá por ali que eu saí todos vocês então essa origem maculada do ser humano seja física seja espiritual em função do do que o Lebran chamava deliciosamente o pecadilho dos dois nudistas Adão e Eva mas que não era o pecadilho dos dois nudistas era na tradição ocidental pelo menos cristã é o marco inicial da finitude humana não é nada nenhuma brincadeira isso pois bem então em função disso sofrer era se redimir claro e esse sofrimento é contra esse sofrimento houve várias escolas filosóficas que se insurgiram contra essa noção Epicuro uma delas Spinoza e assim por diante mas vários pensadores mas sempre no sentido minoritário a valorização do sofrimento como redenção como caminho para o crescimento se tornou uma constante durante milênios séculos na nossa cultura a privação passou e a capacidade de suportar a privação passou a ser sinal de virilidade coragem grandeza moral e por aí vai ora o que um dos aspectos do contemporâneo recente agora de 20 anos para cá talvez 30 fim da década de 80 alguma coisa assim é um ponto que vai na contramão dessa tendência e que é a ideia de que sofrer não apenas é estúpido mas é também desnecessário e passível de ser eliminado então isso vai da fúria com que as pessoas tomam aspirina para mais leve dor de cabeça até situações muito mais complexas do ponto de vista ético no caso específico da psicopatologia da psiquiatria psicanálise etc surge a ideia de que se você tomar o remédio seja qual for você vai se livrar da tarefa de viver que é talvez uma monumental ilusão é evidente que se você tem um antidepressivo um neuroléptico um antidelirante quem precisa disso deve tomá-lo óbvio mas isso apenas vai te colocar em condições talvez de refletir sobre aquilo que te faz sofrer o caso do Prozac é evidente o Prozac foi anunciado como o Viagra o Viagra do ânimo do humor faz levantar instantaneamente e depois acabou se verificando que não tinha essa não estava com essa bola toda para falar linguagem simples então não há nada que faça não é possível eliminar como do horizonte humano a experiência da dor porque ela faz parte do corpo do corpo que envelhece do corpo que adoece sobretudo numa condição como a contemporânea agora atual em que a fetichização do corpo tomou as proporções que nós conhecemos o ideal é a Gisele Bündchen quantas das senhoritas aqui sentadas tem a mais vaga esperança de um dia terem o corpo da Gisele Bündchen nenhuma e no entanto esse é o modelo agora quando você se coloca como modelo algo por natureza inatingível você se condena a um estado depressivo nunca vou chegar lá e se condena também a esforços cada vez mais malucos para chegar lá mesmo sabendo que não vai chegar lá certo então o resultado disso é um nó na cabeça das pessoas que faz com que o sujeito tenha infarto em academia acredite que vai ser possível se se privar disso ou daquilo chegar ou se se exercitar malhar comprar uma esteira sei lá o que for exercícios num grau absolutamente incompatível com a manutenção da saúde há uma diferença entre você fazer um nível de exercício bom para a sua saúde seja ele qual for e você se matar imaginando que se você fizer isso você vai chegar a um ideal por natureza inatingível isso está tornando comum esse tipo de situação está tornando comum algo aqui num determinado momento no Brasil racista e preconceituoso como nós racistas e preconceituosos como nós somos não era nada raro entre a população negra eu me lembro de um texto lido muitos anos atrás me orientando do Jurandir Freire Costa que era uma moça negra que refletia sobre a alienação particular dos negros na sua condição no Brasil e ela contava então experiências do seguinte tipo ela era informada que tinha cabelo ruim quando você tem cabelo ruim você estica o cabelo vai ficar horroroso mas estica o cabelo porque é claro não tem nada a ver com o tipo físico mas isso ainda era até passável porque o cabelo liso sei lá era considerado o tipo de beleza eu vi nesse livro uma coisa que me impressionou muito nunca esqueci que era o pregador no nariz o pregador no nariz essa moça contava que a mãe punha pregar para afinar o nariz porque ter nariz largo e chato era considerado feio bom isso era então você precisa dizer bom mas sei lá gente ignorante da favela sei lá o que eu não sou negro não preciso disso é sempre assim Brecht tem uma passagem maravilhosa num poema em que ele diz assim primeiro vieram buscar os comunistas como eu não era comunista não me incomodei depois vieram buscar os homossexuais como eu não era homossexual também não prestei muita atenção depois foi a vez dos judeus como eu não era judeu também não me toquei até que quando vieram me buscar não tinha ninguém para me defender então essa lição encerrada nesse poema do Brecht vale para o caso do pregador no nariz ou para o sujeito que imagina que vai ter o corpo do sei lá da Silvestre Stallone ou da Gisele Bündchen ou da Gisele Bündchen não me campo certo pouco importa então o que eu estou querendo enfatizar é que a colocação a venda de modelos inatingíveis acaba criando ao mesmo tempo um esforço para atingi-los embora saibamos que eles são inatingíveis e as condições psíquicas que acompanham o fracasso uma delas é evidentemente o estado de ânimo depressivo não precisa ser um psicanalista muito sagaz para entender isso então diante disso nós somos levados cada vez mais a recorrer aos as panaceias que nos apresentam e uma vez é o adoçante outra vez é o anticolesterol depois é não sei o que para tal e por aí vai leiam a crônica de hoje do Marcelo Coelho na Folha de São Paulo uma delícia os obesos passivos é ótimo ele fala comentando sobre a descoberta que essa carina não sei o que lá produz um efeito cerebral que te leva a comer mais última análise ele descreve lá brevemente ele usa uma expressão ótima quer aquilo que você prometeu exatamente o corpo quer aquilo quer aquilo que você é então imagina a situação que assim como tem o fumante passivo que tem que engolir a fumaça do outro haverá em breve os gordos passivos por quê? porque quando você vê alguém comendo chocolate não sei o que lá a torta bolo sorvete o teu cérebro forma esta imagem em vez disso você come um pedaço de torrada você é um que acredita nesse tipo de coisa o que vai acontecer o teu cérebro vai fazer com que você ingira muito mais calorias e engorde então para isso será necessário dizer criar nos restaurantes biombros nos quais estarão pintadas hortaliças atrás dos quais será permitido comer coisas gostosas para evitar que os outros clientes do restaurante engordem passivamente e por aí vai um negócio muito engraçado muito bem feito o Marcelo Coelho é um mestre do jornalismo cultural e tem um livro espetacular sobre isso e se vocês não leram devem ler se chama justamente Teoria do Jornalismo Cultural uma coisa assim esse livro do João Birma salvo engano é nesse livro que isso sim é um sintoma muito do contemporâneo que ele percebe ele é carioca percebe no seu dia a dia que é aí que ele escreve esse livro que as pessoas param de chegar e falam eu tenho medo do escuro eu tenho medo disso eu tenho medo para chegar e dizer eu não sei o que eu tenho no fundo é a síntese dessa parte quer dizer isso sim é uma expressão do contemporâneo você chegar eu tenho medo de morcego é ótimo vamos sei lá como é que vocês fazem mas chegar eu não sei o que eu tenho é como no caso o sujeito que chega e diz eu tenho dupla personalidade tudo bem aí o psicanalista não tem problema senta aqui nós quatro vamos conversar agora mas é a sua pergunta vamos formar o Orkut né nós quatro mas é a sua a sua questão para o para o Franklin uma questão para o Franklin é seria em suma né Franklin como como manter juntos por um lado essa dramaticidade do sujeito revelada pela psicanálise e por todo um lado da filosofia trágica Nietzsche fala sobre isso vários autores seguem essa linha o Sartre esse lado escuro da alma humana não esperou Freud para ser descoberto né como conciliar isso então que é uma realidade indiscutível com a necessidade de um ideal libertário e de autonomia que é eticamente exigente né e é uma conquista da humanidade a gente deve dizer eu não acredito nisso mas tenho que seguir assim mesmo né ou é possível uma solução menos talvez menos hipócrita menos falsa não sei o Sartre tem uma frase muito característica dessa questão onde que é já algo que ele menciona numa fase tardia né da sua vida e ele coloca como sendo um emblema uma espécie de guia para a vida dele e de outras pessoas e que é simplesmente a seguinte agir sem esperança né o primeiro sentido dessa frase evidentemente é um sentido político né depois de tantas gerações terem perseguido a libertação política a transformação histórica a liberdade política etc e nada disso ter realmente acontecido porque todas as revoluções e transformações elas tem o seu momento ascendente depois do seu momento de descenso em que os esquemas de poder que se formam a partir delas contrariam todas aquelas esperanças e expectativas que lhes deram origem né como se comportar diante disso voltar à passividade não agir de forma alguma e perder completamente toda e qualquer expectativa em relação aquilo que se poderia conseguir do ponto de vista existencial e histórico né não exatamente até porque isso não seria possível tendo em vista a própria dinâmica da existência né uma outra definição importante que o Sartre dá também da nossa existência enquanto perseguimos aquilo que seriam digamos assim nossos ideais né é algo muito também ambíguo ambivalente digamos assim mas muito característico e muito significativo o que nos move é o desejo de ser Deus né ou seja é o desejo de ter uma uma essência que nos defina e nos identifique de modo completo como possivelmente Deus sendo o ser em si por si causa de si etc possui uma essência uma identidade que o define completamente nada lhe falta né e nós perseguimos sempre essa falta que nos constitui que nós tentamos suprir aperseguimos por uma dinâmica interna a nossa existência não podemos deixar de fazê-lo é ao mesmo tempo esse é desejo de ser Deus ele é sempre necessariamente um desejo insatisfeito um desejo frustrado né é que ele ele define como sendo também numa outra frase cérebro como sendo uma paixão inútil né a paixão inútil tem dois significados não só nós somos apaixonados por aquilo que não podemos conseguir esse é um sentido de paixão mas também um sentido cristão de paixão né porque a paixão a paixão de Cristo é a passagem pelo sofrimento com o sentido de redenção a paixão que nós vivemos é a passagem pelo sofrimento que não vai redimir porque nós nunca poderemos ser mais do que somos nem transformar essencialmente a nossa situação agora no entanto permanece esta necessidade inerente à existência né de agir procurar buscar né é a dinâmica da nossa existência exige que nós procuremos realizá-la procuremos a identidade a essência etc tudo aquilo que não poderemos ter né mas que faz com que o processo de existir né seja sempre essa busca independente do resultado que ela trará né talvez seja exagerado dizer que tudo isso seja uma paixão inútil e portanto é algo completamente frustrado né mas talvez seja o caso de dizer também que qualquer que seja o resultado que isso venha que isso venha nos trazer né a realização da existência quer dizer a passagem pelo processo de existir exige que nós nos projetemos e desejemos ser né isso que nunca poderemos ser em todos os aspectos da existência então isso passa né não só pelas questões existenciais de realização íntima etc como também pelas relações afetivas pela liberdade política pela realização histórica né e assim por diante então é esse é uma uma questão que é marca muito essa ambiguidade que se descobriu afinal de contas né nesse ser humano fraturado né buscar desejar né aquilo que nunca será encontrado né e também que nunca será satisfeito é o que se chama propriamente né os existencialistas e os psicanalistas chamam isso de falta constitutiva né a falta nos constitui não será possível supli-la mas a própria existência consiste consiste né na tentativa de suplir de resolver esse problema tá bom nós praticamente já cumprimos com com o nosso acordo né com a nossa com a nossa regra né com a nossa regra do jogo eu agradeço a presença de todos queria ouvir a fala final então do Mezan e depois é do Franklin lembrando que amanhã a gente pega tudo isso que foi falado aqui que nos incomoda inclusive pra dormir depois ficar com a cabeça não sei se vocês são assim né caraminholando tudo que foi falado tentando dar uma lógica e se percebendo ali dentro então amanhã a gente discutir essas coisas ligado a produção artística mais pontualmente Mezan muito obrigado mais uma vez você tá aqui presente ou só fala final tem que ser uma coisa breve e rápida né eu acho que a fala final é mais pro público do que propriamente pro Franklin com quem a conversa certamente vai continuar em outro momento né com você também é que é aproveitem essa oportunidade né de ter contato com pessoas que trazem a vocês ideias talvez nas quais não tinham pensado antes né pra assumir a sua própria posição né nem tudo que a gente disse aqui é pra ser acreditado só porque foi dito né sapere alde né ousa pensar usar a sua própria cabeça algumas das posições que foram defendidas aqui pelo Franklin e por mim talvez não sirvam pra vocês né haja outros pontos de vista etc mas antes de recusá-las pensem nelas de maneira que quando se e quando forem recusá-las o façam com conhecimento de causa ou pelo menos acreditando que sabem porquê exercer a subjetividade exatamente eu creio que é o melhor proveito que se pode tirar exatamente de iniciativas como essas e de conversas como essa é exatamente esse fato de que as pessoas não devem se deixar conduzir mas por outro lado é preciso que elas se deixem conduzir à própria liberdade né muito educativo é o fato de que a educação a formação seja pensada como condução à autonomia um pouco paradoxal que alguém possa ser conduzido à sua própria autonomia mas na verdade a formação e a educação tem esse objetivo então ocasiões como essa servem a todos né para que nós possamos aprender né esse tipo de caminho que não é um caminho fácil né e nesse sentido então a formação contínua a condução contínua a própria autonomia de cada um né é aquilo que pode nos preservar né da alienação e da deformação que são riscos que nós corremos no mundo contemporâneo de forma muito intensa né agradeço a participação de todos agradeço quem nos acompanhou pela internet se o sarou me ajudar todo esse papo fica na memória do site do Itaú Cultural você pode ver e rever concordar e discordar várias e várias vezes né tanto do Mezã quanto do Franklin pelo site do Itaú Cultural obrigado a todos amanhã tem mais até lá e aí